Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal para vocês verem como está a Fada do Amor. Olha que linda, caldex bem grande, as flores bem desenvolvidas, muito lindas e está repleta de flor. Olha, a copa dela está bem cheinha, bem completa, linda, né? Já fiz sementes dela, já vendi, ainda tem sementes e mudinhas ainda à venda. O pessoal aqui da minha cidade está fazendo a festa. Olha que linda, gente, muito linda, né? E eu vim mostrar para vocês como que elas estão agora. Tem bastante aqui floridas. Olha, vermelha, vermelha, pinto dobrado. Estão todas com bastante flores. Com esse tempinho de chuva, sol, chuva, sol ao mesmo tempo, olha como elas ficam. Aqui tem vagem. Olha a amarela. Que linda. Muito linda, né? Isso porque eu tirei um galho dela ali. Um galho para fazer enxerto, ó. Tinha dois galhos grandes aqui, com flores também. E aí eu tirei para poder fazer enxerto dela, para vender aqui. Vocês gostam? Gostam de ver as variedades de flores assim, como eu? Eu fico apaixonada, né? Ó, aquela que eu podei. Lembra que eu fiz o vídeo que eu podei? Para encher a copa dela, porque ela estava bem comprida, desgalhada. Eu podei, olha. Que linda. Eu gosto assim, gente. Tipo bonsai. Uma mini árvore. Uma copa bem cheia. Com bastante flores. A visão, olha. A imagem que você tem fica muito linda desse jeito. Eu não gosto daquelas rosas do deserto compridas, aquelas galhas compridas. Então, eu sempre podo para deixar elas assim, olha. Olha essa. Vocês também devem gostar, né? Fica uma imagem muito bonita. A flor dessa daqui, olha que linda. Essa daqui é a Izzy. Vou apresentar para vocês aqui no mesmo vídeo, tá? Olha ela bem grande. Caldez bem grande. Na verdade, eu vou fazer um vídeo separado dela depois, explicando certinho. Porque quem quiser ver só ela, já assiste só ela, né? Vamos voltar aqui para a Brise. Olha que linda. Show de show, show, né? Olha. Sua para todos os lados. Olha que linda. Essa é a pink dobrada, com o nome de Kika, né? Eu andei polinizando bastante flores também. Amarela bem delicada, linda. Porém, ela é bem delicada, olha. Eu gosto bastante dessa amarela. Desde quando eu comprei ela, eu me encantei por esse tomzinho de amarelo com rosa que ela tem. Então, é isso, gente. Lá no fundo tem mais. Tem a branca, que é fantástica, né? Não tenho o que falar. A branca é branca. Eu tenho três brancas simples. Não consigo me desfazer de nenhuma delas. Ela é muito linda. Aquela ali também está com botão. Então, é isso. É um vídeo aqui para vocês verem como está aqui o meu jardim. As minhas lindezas estão bem floridas. Gostando bastante desse tempo. Espero que vocês tenham gostado também do vídeo, tá? Em breve eu faço novos vídeos aí para vocês irem acompanhando. Tá bom? Fiquem todos com Deus, gente. Beijo no coração de todos, tá? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!